Eu tenho andado tão carente, tão fora do ar Com o coração desesperado pra te encontrar Querendo teu amor Se me liga, pelo menos me dá um sinal O teu silêncio me machuca, me faz tanto mal Me causa tanta dor E às vezes choro com saudades de nós dois Quando escuto nossa música tocar Eu vejo um filme, nossa história de amor Que ainda vive em mim Você não sai de mim Sem você por perto, meu mundo é deserto É o mar que secou O sol não tem brilho, o amor não tem brilho Sem rumo e sem direção Sem você do meu lado está tudo errado Vou enlouquecer É fogo cruzado, é campo minado Pra onde correr E o que que eu vou fazer Aqui sem ter você Eu e o que eu vou fazer É o que eu vou fazer É o que eu vou fazer O sol não tem brilho, o amor não tem trilho, sem rumo e sem direção Sem você do meu lado está tudo errado, vou em mim, vou descer É fogo cruzado, é campo minado pra onde correr E o que é que eu vou fazer, aqui sem ter você? E o que é que eu vou fazer, aqui sem ter você? Parece até por um monte de sas, mas assim aconteceu Eram os dois, apaixonados de um vieta e um fio Naquela noite me cantava, pedi pra lua, dois amantes que iluminassem E essa é a hora, pra esse amor Mas nunca passei de mais perto, você desapareceu O eclipsio náutico, o encantou, se perdeu E o meu coração partido, foi sofrendo, foi sofrendo Tentando te encontrar, na noite eu quero criar A lua me traiu A lua me traiu Fiquei Ou você a lua me traiu Acreditei A lua fica aí, fica aí Sozinho amado por você Não consigo te esquecer Apaixonada por você Não consigo te esquecer Apaixonada por você